Aê piranha Oeste, o mano, ele ser grego? Hahahaha Uá, estudo e o dúbio, né? Ei, ô... Piranhão tá na área, hein? Tá prisping, me lousou O Didi que tu me fala gostoso Tá, tá, caramba, você tá dela Usa mil que te arrebentou Tá, tá, caramba, você tá dela Usa mil que te arrebentou Fica pra mim que tu é essa chapeira E bota a bota do plano que eu viro bandido Fica lá dentro do ano, tá plana comigo Fica pra bota, tá, pô, me toca pra bota E pega de lá de filó, tá no meu chota E vai se aproximar de a puta a bota Eu bolando mais de vez, eu sei que tu bota Acabem tudo assim, pode ir no, pode ir no, pode ir no, pode ir no